Meu orgulho caiu quando sobe o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um organo de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De todo eu tentando estipar Afogando a saudade, não quero ser Mais uma de Sr. Sider para o organo de arrastar O chifre no eu tentando te esquecer, mas meu coração não entende O chifre no asfalto O chifre no asfalto Em você que meou, teu coração não está sas Com jacket no recente do que nunca consegue amar Vamos acelerar o chifre no asfalto O chifre no asfalto O chifre no asfalto Eu quero ser e seu player Com jacket no recente do que nunca consegue amar A falta de você, minha vida não ameniza Tô tentando apagar fogo com a ilumina